Olá pessoal, Tony Rodrigues. Além da notícia, o nosso canal aqui no YouTube, você pode dar um like, pode compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal e receba as nossas notificações tocando lá no sininho. Toda vez que eu fizer um novo vídeo, uma nova postagem, você realmente recebe notificações. Eu queria falar hoje, aqui no canal, sobre essa questão das pessoas que o Partido dos Trabalhadores escolhe como seus inimigos. Eu digo isso porque fui escolhido, participei e acredito que ainda participe de uma lista negra de jornalistas que eles colocam aí, para jornalistas que não podem atuar na mídia, jornalistas que não devem ser acessados por outros jornalistas, por pessoas que atuam junto ao governo, jornalistas que devem ser combatidos pelos bolts. Bolts são os robôs de internet patrocinados pelo governo do PT, pelos governos do PT. A gente sabe que eles contratam digital influencers, inclusive existe um processo em nível nacional que está sendo denunciado pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais, que envolve muita gente graúda do PT, o governador do Piauí, o senhor Wellington Dias, a presidência nacional, a deputada federal, o Gleis Hoffman, o ex, o senhor Pimentel, de Minas Gerais. Inclusive, esse processo começa lá em Minas Gerais, Ministério Público Federal, um processo nacional, mas que envolve toda essa gentalha petista. O que é que acontece? Eles fazem listas negras. Se você denuncia, se você questiona, deve entrar nessa lista negra e passa a ser combatido de maneira veemente, de maneira agressiva, irresponsável. É como se você fosse uma espécie de inimigo da humanidade. Então, imagine só. Quer dizer, você não pode questionar. Eles podem fazer coisas erradas, eles podem meter a mão no que não lhes pertence, eles podem, inclusive, enganar ao longo de muito tempo, como fizeram, apenas com o objetivo de, como sempre se diz por aí, que está condenado nacionalmente, muitos deles, inclusive, por mentir e roubar, principalmente roubar. Mentira, ela é subjetiva, faz parte da pessoa, mas há condenação por mentir. Inclusive, a lavagem de dinheiro, porque você ocultar provas é mentir, então há condenação sim. Mas o caso é o seguinte, muitas pessoas entraram na lista negra. Aqui tem muitos casos, eu vou citar apenas alguns. É um consórcio, lamentavelmente, que funciona nacionalmente. Se não fosse assim, eles não teriam se mantido e no Piauí, principalmente, não se mantinha no poder ao longo de tanto tempo. Mas, em 2009, houve o estouro daquela barragem de algodões. Não sei se vocês se lembram, o promotor do caso, de 2009, ele foi denunciado como suspeito. Ele denunciou a irregularidade do governo com base numa ata. A ata mostrava que a responsabilidade era toda do governo, porque as pessoas tinham sido retiradas, a responsabilidade sobre o estouro e sobre as mortes. E depois o governo mandou voltar. Então, o promotor denunciou, cumprindo a sua obrigação como agente do Ministério Público. Pois ele foi denunciado como suspeito e passou a sofrer uma série de perseguições. Em seguida, o próprio bispo de Parnaíba, que fez um pronunciamento mostrando essa responsabilidade do governo, também passou a sofrer uma série de pressões, foi obrigado a assinar um documento, dizendo que não havia me dado uma entrevista. E, de fato, ele não me deu uma entrevista. Eu apenas reproduzi parte de um pronunciamento que ele fez na igreja e aquilo foi usado pelo PT, pelo governo, para me processar. E depois o bispo me deu uma entrevista, de fato, reafirmando aquilo que havia dito. Mas depois sofrer muita pressão e de ser colocado nessa lista e de ser chamado de suspeito. Houve também o caso da promotora Jeanne, que era promotora de Alto Longar e foi retirada de lá ao denunciar o trabalho precário que foi feito na estrada de Alto Longar, PI-221. Eles fizeram menos de três, quatro semanas depois a estrada estava toda desfeita. É o que se chamava na época de estrada sonrisal. Eram estradas feitas naquele sistema de TS, TS, tratamento superficial simples, TSS. Não servia para nada. Sonrisal. Tratamento superficial, sonrisal. E não servia para nada. Ela denunciou, foi, inclusive, afastada de Alto Longar. O procurador, Procuradoria-Geral de Justiça, atirou e levou para outro lugar, ou para Teresina, atendendo a essa denúncia formulada pelo governo do Estado da suspeição da promotora. Depois teve o caso, teve muitos casos locais, teve o caso do promotor do município de Altos, o senhor Silas Sereno, que denunciou irregularidade de uma prefeita do PT no município de Altos, que ela recorreu a um deputado federal, é um deputado federal ridículo, patético, que se veste em seu peru para defender a liberdade de um criminoso condenado, asqueroso. E esse deputado também é asqueroso. E esse promotor foi tirado de Altos e mandado para uma cidade muito distante, numa perseguição clara ao Ministério Público. Sem contar o caso do juiz Sérgio Moro, que é um juiz sério, um juiz que tem capacidade jurídica e tem demonstrado isso com muita clareza. Finalmente, mais recentemente agora, aliás, sem falar nos juízes do TRF4. Todos os três que votaram pela condenação daquele rabugento do ex-presidente Lula são chamados também de passionais, de parciais e de partidários. Imagine só os senhores, a lista negra deve ser muito extensa, porque todo mundo que faz justiça, que fala pela verdade nesse país, faz parte dessa lista do PT. Bom, e finalmente o caso agora da juíza Hart. que assumiu o lugar de Sérgio Moro, que já está sendo chamada de suspeita pela presidente nacional do PT. Eu não sei o que é que essas pessoas têm na cabeça, mas deve ser muitos parafusos a menos. É isso aí. Se gostou, dê um like. Se inscreva no nosso canal, toque o sininho e compartilhe com seus amigos. Receba as nossas notificações toda vez que eu publicar um novo vídeo. Um grande abraço. Tony Rodrigues, além da notícia, eu volto.